De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a ginecologista doutora Ana Karina Bartman, que está nos esclarecendo tudo a respeito da gravidez após os 35 anos de idade. Agora doutora, me esclarece uma coisa, a mulher que se engravida após realmente os 35 anos de idade, quais são os riscos reais para ela? O risco maior realmente é de um problema genético com o neném, que a gente chama de aneuploidia. Então o risco realmente é para o bebê, é para o ferro? É muito maior para o bebê do que para a mãe, mas lógico que existem problemas para a mãe também, gestação mais complicada, uma gestação que tem uma recuperação também mais complicada, apesar do que hoje as mulheres já estão fazendo atividade física, elas já estão melhores. Mas nada se compara, vocês devem lembrar, de quando vocês tinham 18 aninhos, que tudo é muito melhor aos 18, 20 anos. Depois... Nem sempre, nem sempre. Ah, minha filha, mas se tratando de metabolismo bem. Ah, não, é verdade. A gente tem uma recuperação bem pior depois dos 35 anos, mas o problema maior é para o bebê, realmente. E o que acontece com o bebê? Deixa eu só saber. É, na verdade o neném, o risco é que ele tenha sido, que a fecundação tenha sido, tenha acontecido a partir de um óvulo que já fosse, já tivesse algum problema, né? E o principal risco é realmente de síndrome de Down, né? Doutora Anny, por exemplo, como nós estávamos comentando sobre a mulher, após os 35 anos, já existe esse declínio de fertilidade. fertilidade. Suponhamos que ela tenha ainda mais um probleminha. Como é feito o tratamento para ela poder engravidar? É o mesmo de uma idade mais nova? Não, não é a mesma coisa. Eu queria só complementar essa resposta, né, a sua pergunta, dizendo o seguinte. Existem duas questões aí. A questão é que as mulheres hoje têm deixado para muito tarde... Uma questão de opção, né? É, esse planejamento de ter filhos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é aí. Quando elas vão optar por ter filhos, porque não há um planejamento prévio, elas querem fazer faculdade, elas querem fazer pós-graduação, elas querem encher o currículo de várias folhinhas, né? Então, quando elas finalmente se sentem preparadas para serem mães, elas geralmente já estão numa idade mais avançada. Geralmente a partir... Seria pra avó, né? Não, pra avó não, mas antigamente quem tinha mais de 35 até 40 anos estava muito passada para ser mãe, né? E hoje isso tem sido socialmente aceito, né? Então, não há um planejamento. Então, as mulheres geralmente chegam nessa idade sem nem saber se elas têm condições de engravidar. Então, muitas usaram o anticoncepcional a vida toda. E aí, de repente, quando elas param de usar o anticoncepcional, elas descobrem que elas têm um problema, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que o que você perguntou não foi isso, mas esse é um ponto importante da gente falar. As mulheres precisam fazer planejamento reprodutivo com mais cuidado. Elas precisam pensar quando elas querem ter filhos. Se isso é uma opção na vida delas, se isso é uma coisa importante para a vida delas, eu quero ser mãe, quando será isso? Vai ser aos 40 anos? Isso é um ponto. O outro ponto que você perguntou é qual é a diferença de uma mulher jovem para uma mulher mais velha. No caso da mulher mais nova, a gente sabe que ela responde melhor aos tratamentos. Então, a gente, geralmente, né? Em geral. Então, a gente, geralmente, consegue fazer uma indução de ovulação, algum tratamento que seja para infertilidade, com menos medicação. E é mais fácil a resposta. Já uma mulher com mais de 35 anos, a gente já tem que ser mais agressivo no tratamento. Meramente isso. Então, é uma questão mesmo de incentivar mesmo a mulher ter essa consciência. Porque se realmente, como você disse, é importante para você ter filho, você, que é mulher, quer ter filho, tem que planejar. Isso tem que estar incluído dentro do seu projeto de estudo, de faculdade, de pós-doutorado, de tudo isso, né? Porque senão fica... Senão, querida, você vai ser titia mesmo, tia-bó. Não, e fora o risco que corre de ter uma gestação... Eu entendo, né, Luciana, que seja difícil para uma mulher conseguir conciliar. A gente tem percebido isso. Quanto maior é o grau de instrução da mulher, mais tarde é a maternidade, né? Então, é complicado mesmo. Mas o que eu acho que hoje, nessa sociedade capitalista que a gente está, a gente tem muitos desejos. A gente quer ter o carro, a gente quer ter a casa, a gente quer ter uma série de bens. Uma estabilidade econômica que é muito difícil de alcançar e o filho precisa vir, né, em algum momento. Então, precisa rever. E a gente dá conta, viu, de criar, né? Pode. Ah, pode ficar tranquilo, velho. Dá conta, sim. Vai sempre dar conta. Quero ver se os filhos vão dar conta de nós, quando ficar velhinhos, né? Mas, Ana, qual é? Então, mais ou menos, embora você já tenha dito, qual seria a sua dica mais objetiva para essa mulher moderna do século XXI, tratando-se de maternidade? É, eu não sou exatamente um bom exemplo, né, Zezé? Uma vez que eu não tenho filhos e já tenho 35 anos. Mas, por isso mesmo que você está incluída dentro desse grupo. Qual é que você, com a sua experiência, quer dizer? Se é que eu posso dar algum conselho, né? Eu acho que a mulher deve fazer um planejamento reprodutivo, com bastante atenção. Sim, não é só o financeiro. Não, eu acho que não. Aliás, o filho, muitas vezes a gente vê isso, que os filhos vêm num momento que não é o ideal no casal. Lógico que eu acho que a estrutura emocional talvez seja até mais importante do que a estrutura financeira. É verdade. Mas uma coisa vem com a outra. Então, se você tiver uma estrutura financeira junto com a emocional e isso puder ser complementado por um filho, é o ideal. É verdade. E o povo não pode esquecer que, muitas vezes, o dinheiro, né, Luciana? É. Não traz aquela felicidade e tranquilidade familiar. Então, vamos pensar mais em fazer amor e ter os filhos aí, viu? Olha só o conselho que eu desejo hoje, gente. Tchau, depois dessa, tchau. Beijos, vivo o amor. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. Encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei, fiquei muito satisfeita. E foi assim, muito rápido que eu vi o resultado. E todo mundo pergunta, realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro. Agende a sua avaliação. Tchau. Tchau.